Galera, antes de começar o vídeo, eu quero mostrar um produto inovador aqui pra vocês Que é o óculos de visão noturna Muitas vezes aí, vocês que dirigem, já podem ter ofuscado aí a visão de vocês com aqueles faróis muito altos Então os seus problemas acabaram Porque esse óculos está de graça, mas apenas os 10 primeiros que forem lá comprar agora O frete está de graça, a Liquida Wiki está louca, gurizada Então vai lá e compra Loja super confiável e produto de excelente qualidade E agora vamos para o vídeo que, mano, aconteceu um bagulho muito louco Como vocês podem já ter visto no título, né? Então, bora pra vinheta e bora pro vídeo Galera, nessa última sexta-feira a Record acabou cometendo uma gafinha Incrível, cara, eles foram mostrar uma conversa no WhatsApp do Neymar, cara E apareceu o número dele Vou mostrar aí pra vocês na tela O programa Balanço Geral da Record Aconteceu uma gafinha Foi exibido ao vivo o número do telefone do Neymar Durante mais uma reportagem sobre as acusações de agressão e estupro Feitos pela modelo Nájila Trindade contra o jogador Reinaldo Gotino, apresentador do programa, mostrou uma troca de mensagens entre Nájila e Neymar no WhatsApp E acabou revelando o número do camisa 10 do PSG O vazamento reforçou a vontade do pai do craque para que ele se desfaça da linha E no programa, a Record não se atentou ao deslize E Gotino leu as mensagens sem perceber que o número estava na tela O balanço geral foi para o intervalo e o apresentador retornou a reportagem com o número de telefone apagado As conversas exibidas teriam acontecido dia 16 de maio Um dia depois da data em que Nájila Trindade afirma ter sido estuprada pelo Neymar E nas conversas a gente pode ver né galera Tá escrito ali uma pequena parte Ah, mas as marcas você foi culpada também Hahaha, você pedia mais Daí ele respondeu de uma outra pergunta, uma outra mensagem que ele tinha mandado Desencontramos Daí ele, sim, infelizmente E ele tinha escrevido outra coisa Pena que deu errado Daí foi escrito ali também Não deu não, a gente se conheceu e foi legal Dá pra ver que você é uma pessoa maneira Infelizmente o episódio de hoje estragou um pouco Mas foi um prazer te conhecer E daí depois teve a outra mensagem ali embaixo Que daí já apareceu o número do Neymar né Mas as marcas você foi culpada também Hahaha, você pedia mais Daí ela botou, tá doido? E foi essa aí a imagem que apareceu Mas então galera, o vídeo basicamente era pra mostrar aí pra vocês A tremenda gafe que eles fizeram né meu Mas olha, velho Com certeza esse número não tá mais ativo Vocês podem tentar adicionar Eu nem tentei nada Porque eu tenho certeza que o número não tá ativo Porque deve ter chovido de gente Mandando mensagem, ligando E sabe, fazendo de tudo Então ele já deve tá com um número novo Com certeza Mas me fale aí nos comentários Se vocês tentaram entrar aqui Contato com esse número Se aconteceu de alguém responder Ou algo do tipo E deixa o gostei no vídeo Vamos tentar bater um número muito alto de likes aí Sei lá mano, se tem uns 50 mil likes nesse vídeo Será que a gente consegue? Vamos tentar E não se esquece de se inscrever no canal Pra não perder nenhuma notícia de futebol E do caso do Neymar aqui no canal Um forte abraço a todos E nos vemos no próximo vídeo Aí galera Antes de terminar o vídeo Eu tava esquecendo Tá rolando sorteio também da camisa Da Seleção Brasileira Do Neymar Lá no meu Instagram É o segundo link aqui da descrição Então vocês entram lá Sigam as regras Pra vocês estarem participando O sorteio vai enrolar Dia 14 de junho Nessa sexta-feira Aqui no canal ao vivo De noite Antes do jogo da Seleção Brasileira Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou, abraço Fui Tchau 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 Tchau